Estamos de volta aqui no programa Conexão. Silmar, por favor, faz um fundinho aí, já que não tem música nisso, pra eu ler alguns comentários. Isso, muito bom, olha só. A gente já colinha muito focado, gente. Quero mandar um abraço aqui para John Paulo Menezes. Um grande abraço pra você. O Lildimiro Lourenço, ele é de Angola, está aqui conectado com a gente também. E ao som dessa música maravilhosa de Silmar Correia, quero pedir para a Luciana dizer qual é o nome do projeto. O Change Your World. Isso aí, Luciana, muito bom, muito bom, Luciana. Luciana, você pode agora apresentar os convidados? Ele volta agora no último bloco com a gente, o Pastor Alisson. Tudo bem, Pastor? Tudo bem, pessoal. Quem está aqui comigo é a Vivi, que já participou aqui de um programa que nós fizemos sobre Missão Guiné-Bissau, não é isso? Isso mesmo, Luciana. Então a missão está na veia, né, Vivi? Está, pegou, não tem volta mais. Missão de novo, vamos falar mais sobre isso hoje. E o coordenador do curso de Educação Física do NASP está aqui com a gente hoje, já participou também aqui de um dos nossos programas sobre atividade física, não foi isso, professor? Isso mesmo, Luciana. E está com a gente hoje, vai ser missionário no Egito, não, no Egito é a Vivi em Paris. Exatamente. O maior prazer estar aqui de novo nesse programa tão gostoso. E por que o NASP está aproveitando o centenário, né, 100 anos de comemoração com a missão? Então, é interessante que esse projeto nasceu, na verdade, com um sonho de algumas pessoas que colocaram o joelho no chão e começaram a orar sobre isso. Será que é possível nós enviarmos 100 alunos e professores pelo mundo afora para cumprir a nossa missão, né, e essa coisa foi crescendo, crescendo, um grupo começou a participar dessas orações e se envolvendo, e o projeto está aí. Porque, assim, o NASP, ele tem crescido e tem alcançado excelência, nas notas de avaliação, a forma como os cursos têm crescido, e, academicamente, é um centro universitário muito reconhecido hoje. Mas isso não é tudo pra nós, né? Essa ideia do servir é a parte central pra gente. Então, assim, quando a gente chegou, né, pensando sobre esses 100 anos, 100 missionários, foi uma ideia realmente que acho que tem tudo a ver com a nossa filosofia, com a nossa identidade. Com certeza. Agora, a Vivian, ela foi picada pelo mosquitinho da missão, né, Vivian? Fala pra gente quais foram as missões que você já participou. Esse ano, já duas vezes em Guiné-Bissau, então, de 10 meses, eu passei dois meses já fora. Nossa missão de África, o NASP está há oito, já oito vezes nós estivemos lá, eu duas vezes, e agora muito preocupados com a ebola, orando muito por eles, e fazendo novas viagens e novos projetos, mas Guiné-Bissau sempre no coração. Da outra vez você estava com uma roupa, não estava? Eu estava com vestidos de Guiné-Bissau, isso mesmo. Exatamente, muito bom. Agora, pastor Alisson, você que vai pra Ásia também? Não, eu vou estar junto com a professora Vivian no Egito. Legal. Agora, como que vocês encaram, né? Porque está uma crise muito grande lá agora com o Estado Islâmico e tal. Como que pra vocês vai ser encarar esse desafio, que já é um grande desafio ir pra outro país, uma língua diferente, mas lá, o pessoal que está indo pra Ásia, né, que vai ter o Oriente Médio, né? Como que vocês encaram isso? Como que vocês já estão olhando agora, assim, né? Olha, eu acredito que Jesus, ele foi muito direto quando ele disse assim, vocês podem ser reconhecidos como meus discípulos quando vocês apresentam amor. E eu me lembro também de um outro pensador que disse que contra o amor não há argumentos. Então, muitas vezes, o que se tem de preconceito de um lado de cá ou de um lado de cá, é porque muitas vezes falta o serviço. Quando você entra servindo uma comunidade, quando você entra visando o desenvolvimento da pessoa, quando você deseja o bem como Jesus desejava, quando você atua na vida da pessoa querendo que ela cresça, e pra isso você usa o evangelho, é fato que a pessoa, ela vai se render a isso, e aí você tem a oportunidade de compartilhar realmente o que te move a fazer isso. Agora, Vivian, qualquer pessoa pode participar desse projeto? Qualquer pessoa. Nós criamos o projeto pensando nos nossos alunos. Eu sou professora do curso de enfermagem, e eu almejo que eles tenham a mesma experiência que eu tive, e nós estamos nesse mundo para servir. É a grande comissão que nós temos. Então, foi divulgado para os alunos, tivemos um retorno fantástico. Em 48 horas, o número de vagas que nós tínhamos, que nós dispunhamos, já tinha dobrado o número de inscritos. E também estão ensinando eles a viver pela fé, né? Porque não é barato, é voluntário mesmo. Cada um paga a sua passagem, a sua estadia, e envolve família, comunidade, amigos, recursos. Mas aí você aprende que Deus provê tudo quando você se dispõe a fazer algo. Mas o mais legal é que a comunidade também está procurando. Eu até conversei com o pessoal no carro, que o meu Facebook está uma confusão, todo mundo perguntando. Posso ir? Com quem eu falo? Onde eu vou? Eu sou mãe do fulano, eu sou prima de ciclano. Aquela coisa de... Eu quero ir, eu sonho com isso. As pessoas querem fazer missão, só não sabem como. Então, é isso que o NASP está fazendo agora. Agora, Leonardo, a gente até brincou aqui no intervalo, ah, fazer missão em Paris é fácil e tal, mas é um país que tem muitos desafios, né? Um país de primeiro mundo, as pessoas não têm muitas necessidades, né? Assim, tem tudo ali muito fácil. Qual que é o maior desafio de lidar com um público assim, tão secularizado? Quatro em cada dez pessoas na França afirma categoricamente que não conhece um cristão comprometido com a sua igreja. A gente, assim, vê que corre um risco na França de não existirem mais cristãos em poucos anos lá. Então, é um país que tem uma mudança cultural nos últimos anos, isso vem acontecendo. E a igreja, por exemplo, ela não cresce porque não existem crianças. O crescimento do país como um todo, a pirâmide é invertida. Então, não tem crianças na igreja e os idosos falecendo, a igreja vai diminuindo. Então, assim, a gente tem realmente um grande desafio pela frente, porque a França como um todo é um país que não aceita se falar sobre Deus, sobre crenças, né? Então, esse é o grande desafio. Mas, na verdade, a gente está indo para lá com o intuito de servir. Então, nossa meta lá é fazer uma semana de revivamento para a comunidade de brasileiros que residem em Paris e também para a comunidade francesa. E também levar um serviço de saúde, de explicar, mostrar os nossos remédios naturais que nós defendemos, né? E que isso, na verdade, sim, é um grande aliado da tríplice mensagem angélica. Então, a gente tem que saber levar junto essa verdade e repartir a nossa esperança que a gente tem na breve volta de Jesus. Lógico, com todo um contexto de saúde e de outras verdades que a gente vai estar repartindo junto com eles. Agora, qualquer pessoa pode participar desse projeto ou tem que ser aluno do NASP para ir? Nós estamos dando preferência à comunidade do NASP, mas a ideia do levar o serviço, na verdade, a gente está abrindo para toda a comunidade. Então, é um projeto principalmente voltado para a comunidade do NASP, alunos e professores, mas também aberto para a comunidade. Porque a gente quer, na verdade, motivar as pessoas, assim como a Vila falou agora, né? Se motivar as pessoas a terem essa disposição, esse amor pelo serviço, que muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem como. Então, nós, enquanto escola, não queremos apenas formar profissionais excelentes, mas formar também a comunidade com esse desejo de servir, assim como o nosso Senhor veio para servir. Mas você pode ter certeza, professor, que esse eu acho que é só o primeiro passo. Você vai, quando a escola se contagiar, a comunidade ao redor vai se contagiar também e daqui a pouco vira uma bola de neve, né? A gente já tem sentido isso, né? Assim como a Vila comentou do Facebook dela, as pessoas estão nos buscando, queremos participar juntos, então algumas pessoas não podem ir. Mas tem ajudado a financiar, por exemplo, parte de uma passagem de um aluno que não tem condição de pagar. Então, há outras formas de participar e até gostaria de deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Se você não puder participar diretamente ou mesmo com contribuição financeira, ore por esse projeto. Cada um dos alunos e dos professores envolvidos, cada uma das pessoas envolvidas, nós precisamos da autoração. O que mais nós buscamos é essa consagração e a bênção de Deus sobre o nosso esforço. Agora, esses projetos como esses, assim, é um pontapé inicial, é que é um projeto pontual, né? Mas é um pontapé inicial para que isso seja o estilo de vida do cristão mesmo, né? A gente precisa aderir isso como estilo de vida, né? Então, isso faz parte do contexto da vida universitária. Então, nós temos ali uma escola de missões, que é formar missionários, né? Nesse sentido de servir, não precisa ir longe, mas é ter a disposição e o amor pelo serviço. Isso vai fazer parte, né? Vai ver a escola, o NASP, e vai ver essa escola de missões junto. Até mesmo a responder esse chamado que Jesus faz a todos, eu acho que tem uma frase muito interessante que tem a ver com o que o professor Leonardo estava comentando, que diz, missão, voluntariado, a pregação do evangelho é feita com os pés dos que vão, com as mãos dos que enviam, né? Os que contribuem, os que financiam, mas também com os joelhos dos que oram. Então, hoje aqui, Jesus tem um chamado para todo mundo. Você pode ir, você pode ajudar, ou você pode se ajoelhar e orar, mas todos devem responder com um esme aqui, claro, e audível. Isso resume tudo, né? E o legal é que eu acho que o espírito missionário começou o NASP. Então, essa missão, essa essência, esse DNA do evangelho, do serviço, está 100 anos depois. Olha que legal isso. Luciana, sempre quando a gente fala de missão, desde que eu comecei a viajar, nós temos passado por uma série de igrejas no Brasil todo, as pessoas olham, os olhinhos brilham e ficam, ah, eu também queria. Muitos vão estar assistindo a gente hoje e estão pensando nisso também. Tem um site muito bom, que é o changeyourworld.com.br. Deixa eu estar trabalhando todo mundo hoje. Fala, Luciana, qual que é o nome aí? www.changeyourworld.com.br. Isso aí, Silmar. Lá nós temos várias informações sobre esse projeto e uma página que mostra muito o que é ser missionário, como ser missionário usando sua própria profissão. E uma parte que eu amo no site é um mapa que mostra o mundo todo, as áreas, o que precisa em cada país do mundo, dá para você interagir legal. Muito bom, quero agradecer a participação de vocês, que Deus abençoe esse projeto. Tem que ser um pontapé inicial para a gente mudar o nosso estilo de vida mesmo e ter isso como missão no nosso coração. Espero que você que assistiu, acompanhou, tenha se sentido inspirado. Se você não tiver a oportunidade de ir para outro lugar no Brasil, outra cidade ou outro continente, que você seja um agente de transformação na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, com o vizinho ao seu lado. Não é isso, Chapolin? Com certeza. E o que é interessante, porque a gente sempre fala, a gente sempre prega que Jesus vai voltar e tal. Mas se a gente não fizer nada, enquanto esse evangelho não for pregado a todo mundo, a toda nação, língua, tribo e cor, Jesus não vai voltar. Então a gente tem a oportunidade agora, projetos com o mês, que são belíssimos, para fazer com que Jesus volte logo. E qual o nome do projeto mesmo? É isso aí, mude o seu mundo. Mas, Chapolin, eu tinha esquecido, o pastor Walisson tem o último recadinho para quem está em casa, não é isso, pastor? É, a gente, ao idealizar um programa desse, ao idealizar um trabalho como esse de voluntariado, a gente tem que pensar que talvez a gente consiga fazer um pouco daquilo que o mundo precisa que realmente nós façamos. Mas existe uma finalidade maior que isso. Nós sabemos que Mateus, capítulo 24, como a gente conhece o texto, vem falando que antes da volta de Jesus, o mundo teria fome, o mundo teria guerra, o mundo teria ódio, mas Jesus diz, esse não é o fim, o fim é quando o evangelho foi pregado a todo mundo, testemunha a todas as nações. Aí entra Mateus, capítulo 25, de uma maneira fantástica, e é isso que nós tentamos cumprir nos 100 anos de missão e de voluntariado do NASP. Que Jesus diz assim, verso 34 de Mateus, capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu pai, entrai na posse do reino que estava preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estava preso e foste me ver. Então perguntarão justo, senhor, quando foi que me vivimos com fome, quando foi que me vivimos com sede, me demos de beber, ou quando foi que o senhor estava nu e nós colocamos roupa? E começa a descrever tudo aquilo que Jesus fala. E Jesus diz assim, quando você fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então quando toda essa galera estiver espalhada pelo mundo, com feira de saúde, então é porque tem doente sendo visitado. Quando no meio do rio da Amazônia e chegar um barco, trazendo alegria, trazendo esperança, era alguém que estava preso às vezes pela geografia, que agora está sendo visitado. Ou no meio de um país um pouco mais carente, onde você pode oferecer comida, onde você pode oferecer roupa, onde você pode oferecer até mesmo afeto, que é uma necessidade das pessoas primordialmente. Então a gente está fazendo a um dos pequeninos e a gente está cumprindo o fechamento de Mateus capítulo 24, que diz que o mundo estaria mal, mas haveria um povo que se levantaria contra esse mal, dizendo, nós somos do bem. Esse é o Espírito que move todo o change, esse Espírito que move a nossa missão. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? E agora vamos de música com a Bruna e com o Silmar. Uma boa noite para você que nos acompanhou. E agora vamos de música com a Bruna e com a Bruna e com a Bruna e com o Silmar.